Música Aqui com o Edson Pereira, carnavalesco da Vila Isabel, aqui no Sábado das Campeãs, já renovado, né? Renovado em todos os sentidos, né? A escola já confirmou, você confirmou, já está certo já para o Carnaval 2020. E você me disse, né? Disse para o pessoal também, que foi uma das concentrações mais tranquilas que você já teve, já passou, foi aqui da Vila. Isso refletiu no desfile, né? E no resultado, consequentemente, a Vila volta ao desfile das Campeãs depois de muitos anos. A comunidade está muito feliz e a escola é uma escola organizada agora, né? Mais do que nunca. E eu imagino, não sei, mas imagino que você já deve estar com uma carta na mão refletindo essa organização em relação ao enredo, algum pensamento, alguma ideia. Mais do que isso, a gente já está trabalhando já. É, claro. É isso que fez com que a Vila se estruturasse e pudesse fazer um espetáculo digno de estar voltando hoje para o desfile das Campeãs. E a gente quer dar continuidade a esse trabalho, porque eu acredito que assim é muito melhor, é muito mais fácil para a gente poder ajustar os erros, os pontos que foram negativos e crescer cada vez mais. Eu estou muito feliz porque a Vila correspondeu às nossas expectativas, não só a minha, mas da comunidade e do povo do Sama que gosta da escola. E o resultado é esse. E a gente vai continuar lutando para isso. Caramba, então quer dizer que já tem, já está trabalhando. Não vai agora divulgar, mas já está trabalhando então, né? Então, o que acontece? Eu tenho três enredos que agora, talvez até semana que vem, a gente está passando por um processo de aprovação da direção da escola junto com a direção de carnaval. E aí, a partir daí, a gente já dá partida ao trabalho para 2020. Show! Deve ser uma das primeiras escolas, então, a Vila ia divulgar o enredo. Muito bacana. Mas eu gosto de trabalhar assim, é como eu sempre falo. Tempo vale mais do que dinheiro nesse momento. Com certeza. Está ótimo, Edson. Então, agora curte, que daqui a pouquinho a Vila está entrando aí. Obrigada, viu? E aproveita aí. Obrigado você, meu amor. Um beijo para toda a comunidade do bairro de Noel, lá da escola. Eu queria que vocês hoje aproveitassem, se divertissem, porque hoje eu estou aqui também mais livre, né? Com essa responsabilidade já alcançada. E aí, agora é só se divertir mesmo. Sim, a gente vai se divertir, com certeza. A gente vai se divertir no dia, agora então, show de bola. Obrigada, Edson. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Mais carnaval compartilhando o ano inteiro.